Quando tu hablas tranquilo Eu posso entender Eu entendo Escuchar é mais fácil Que falar Tu entiendes Se necessita Paciência As coisas são mais bonitas Quando formo as partes Eu estou aprendendo Eu aprendo De as montanhas E as plantas A cultura e a música Eu fico Se necessita Eu tenho Eu aprendo Eu aprendo Eu aprendo Que cada lugar Eu entendo Eu entendo Eu entendo Então Você pode Eu entendo 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 Legenda Adriana Zanotto